oi meus amigos aqui estou aqui outra vez venha aqui a passar e vou fazer um vídeo vídeo curto porque vi aqui umas flores bonitas e vou aqui gravar aqui fazer um filme destas flores que aqui estão agora vamos lá ver as flores que são bonitas aqui uma flor muito linda não sei como é que se chama aqui outra lindíssima lindíssima estas flores como é que se chama não sei aqui os mais mais flores branco vermelho aqui esta flor muito linda temos aqui mais aqui umas flores aqui mais umas flores lindas é só para vim aqui a passar e vi as flores lindas não resisti fazer aqui um vídeo curto mas aqui temos mais um jardim não tão florido como aquele mas também tem aqui algumas flores bonitas eu sei que vocês gostam gostam de flores eu a tampa sei que eu vim a passar e vi que estas eram bonitas e filmei e agora aproveito aqui filmar esta laranjeira também ajuda a florir e tem bastante laranjeira está bonito e mesmo bastante e temos aqui um túnel com com as tonalidades do outono temos aqui um túnel só que isto para passar aqui isto é muito não posso com as tonalidades do outono vamos ver se virem aqui está um bocadinho tremido ou solte olha aqui esta uma maravilha esta amarela temos aqui temos aqui a espreitar temos aqui a espreitar umas florzinhas bonitas temos aqui a espreitar tem ali amigas vocês dizem ali que estavam escondidinhas mas consegui apanhá-las mas estavam-se a esconder para não as ver mas ouvi-las isto é a tonalidade do outono um túnel muito bonito bem meus amigos vou terminar aqui este vídeo também o pequeno filme espero que vos agrade desejo-vos tudo de bom obrigado e até o próximo filme